Eu tenho pena de vocês 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 Vale Pena de vocês Civic Pena de vocês Audi Pena de vocês Corolla Eu tenho pena de vocês Só nas marcas Só de patrão Hungria, bens materiais Sete mares More Mike, Rick, Silvio, Bilabong Nos mano, dork dog Nas mina, calça da gang Bandante na cabeça Celular V3 Bermuda da Oakley Adidas A3 A tol das rovas Mizuno, MCG Conduta, XXL Ribok, Pichain Bombombo, Nicobroco Nike do Cigabana Puma Diesel, hip colhas, mina shona Hasley Lord Leves, mulher do padre Só roupa de grife Fulte, combate Nas festas nós comanda Estilo elemento Raí é nós Camisa de acostamento Enxurras de regata Mal calor de dia Se for de noite Camisa de malha fria Nike, choque, ZNZ Turbo, R4 No carro som batendo Banco recaro All-Star Olímpicos Bouterrier Não é sempre assim Mas é assim que tem que ser Volcom Fico Ciclone Maresia Total 90 Classic Energia Meteu uma marra Na faco Ou na escola Adidas Halbener Tênis 12 Mola O tempo passa lento Rave amanhã Gwennish Red Nose Óculos Ray-Ban Valeu Civic Audi Corolla Pra que real Pagamento É em bola Deca Stroll E Mogelin Estigor As mina ultimamente Tão chamando de amor Eu tenho pena de vocês DJ Mixer Ombro importada Pra bater uma bola Bermuda seleção Camisa Coca-Cola Stanley Drift M-Off Se comanda E por couve de sandália Mete uma Havaiana As mina se amarram No estilo meio patrão Cinco centímetros contado Para-choque Lambe ao chão O som tem que ser Sony Tem que ter um DVD Monta giro no painel Roda D-U-B Brinco de argola Orelha furada Os manos se apresentam As mina se amarram Estados Unidos Itália Japão Nike Choques Europeu Sem ostentação Na atividade Na atividade Nunca parado Conversando com os moleque Com as mina Só vendo lá da falsidade Se apresenta de acordo Com a sua roupa Cordão de prata Boné, bermuda, touca Vaidade, consumismo No shopping Na avenida As mina vira fã Fica louca Vira Mas nada é simples Sempre batalhando Se a vida fosse fácil Eu não nascia chorando Trabalhar Pra caramba No batente No sacode A vida é muito dura Só pra quem é muito mole Fiat, jet, ski Fazer um cruzeiro Ilhas do Caribe Réveillon, Rio de Janeiro É nóis Hungria Diretamente de Brasília Mando um salve pra galera E do Espírito Santo Vitória Rio de Janeiro Só mil grau Calor o tempo inteiro São Paulo É isso aí Tamo junto Tchau Tchau